Preston Tucker pode não ser um nome familiar para você, mas na década de 40, ele era considerado o Elon Musk de sua época. O carro que ele criou era revolucionário e possuía avanços tecnológicos juntamente com recursos de segurança pioneiros que nenhuma outra montadora possuía. Esperava-se que ele se tornasse um dos carros mais populares do mercado e abrisse caminho para os carros do futuro, mas, na realidade, falhou. O fracasso de Tucker tem sido objeto de debates ao longo dos anos, atribuído a forças ocultas como concorrência da indústria automobilística e até mesmo ao governo ou a simples falta de capacidade de Tucker. No entanto, apesar de ter produzido apenas 50 carros antes de falir, esses veículos são extremamente valiosos atualmente, sendo alguns dos mais cobiçados e caros do planeta. Então, como esse mecânico conseguiu causar tanto alvoroço e escândalo a ponto de abalar toda uma indústria automobilística? Essa é a verdadeira história de como o sonho de um homem foi capaz de perturbar a indústria e transformar a cultura automobilística. Para entender a jornada de Preston Tucker, precisamos voltar ao início. Preston Tucker nasceu em 21 de setembro de 1903, em Capac, uma cidade pequena e rural de Michigan. Sua paixão por automóveis começou desde cedo, influenciado pelo ambiente motorizado da região de Detroit, onde várias montadoras estavam estabelecidas. Desde que viu seu primeiro carro aos 7 anos, Preston ficou praticamente obcecado por automóveis. Apenas 4 anos depois, aos 11 anos, Tucker aprendeu a dirigir. A partir desse momento, cada decisão da carreira que Preston faria seria influenciada de alguma forma pelo desejo de estar perto dos carros. Afinal, como não se apaixonar instantaneamente por dirigir com essa idade, não é mesmo? Nos anos de adolescência, Lucille Tucker, mãe de Preston, sustentava a família como professora, já que o seu pai falecera antes mesmo dele completar 5 anos. Mas Preston passou a maior parte de sua juventude tentando encontrar um caminho próprio, preferencialmente um que o aproximasse da indústria automobilística. Por exemplo, embora ele fosse estudante da recém-inaugurada Cash Technical High School em Detroit, Preston logo descobriu que seu tempo poderia ser melhor aproveitado comprando carros baratos com dinheiro de pequenos trabalhos, consertando-os e revendendo-os com um bom lucro. Não estou sugerindo abandonar a escola, mas no caso de Preston acabou dando certo, pois ele acabou conseguindo um emprego na Cardilac como office boy. Bem, não era exatamente um trabalho glamouroso, sendo praticamente um garoto de recados glorificado, mas pelo menos lhe proporcionava uma pequena visão do funcionamento dos negócios automobilísticos. Trabalhou como policial para poder dirigir uma viatura. No entanto, acabou sendo expulso por não possuir os requisitos mínimos legais, já que Tucker não tinha os obrigatórios 21 anos e, segundo consta, teria forjado no começo para conseguir o emprego. Aos 20 anos, casou-se com Vera e, juntos, administraram brevemente um posto de gasolina enquanto Tucker trabalhava na linha de montagem da Ford. Mas isto não durou muito tempo, pois Tucker não se via trabalhando em uma linha de montagens. Depois disso, ele trabalhou como vendedor de carros para várias concessionárias, incluindo Studebaker, Chrysler e Dodge, mas isto o satisfez só por um curto período de tempo. Sendo assim, agora com a idade adequada, Tucker resolveu entrar para a polícia novamente. Mas Tucker não queria ser um policial de verdade. Ele queria apenas ter a oportunidade de dirigir em alta velocidade os carros de polícia. Quando se tem 20 e poucos anos, temos muita energia e tendemos a fazer coisas que extrapolam bom senso. E foi isso que aconteceu. Em uma ocasião, durante um inverno rigoroso, fez tanto frio no carro que ele usou um maçarico para cortar um buraco no painel e deixar o calor do motor entrar. Isto foi a gota d'água para que ele fosse expulso da polícia novamente. Depois da saída da polícia, ele voltou a trabalhar com vendas de carros e obteve grande sucesso nisso, chegando a se tornar gerente geral da Studs Motor Car Company e da John T. Fisher Motor Company, sendo esta última uma das primeiras concessionárias da Chrysler no Tennessee. Neste mesmo período, Tucker chegou a se tornar gerente geral de vendas de uma concessionária em Buffalo, a Piercey Arrow Motor Car, que era famosa por produzir de carros de luxo a motos e bicicletas. No entanto, isso não durou muito tempo, pois Tucker começou a sentir saudades de casa e de Detroit. Às vezes, realmente não há lugar como lar. E sendo um homem talentoso, não foi difícil para ele encontrar trabalho, neste caso vendendo carros da Dodge para a Cass Motors, uma empresa de vendas que era mais uma concessionária da classe na época. Tucker havia alcançado sucesso como vendedor no mercado automobilístico e o fez como parte de uma empresa de vendas que curiosamente compartilhava o nome da escola que ele abandonou, mostrando que a educação pode levar você longe. Mas trabalho árduo, ambição e comprometimento muitas vezes levam a lugares inimagináveis. Agora estávamos na década de 30 e a ambição de Tucker tinha crescido consideravelmente, mesmo em meio à Grande Depressão, período em que a nação passava por dificuldades. Tucker sempre admirou o Indy 500 e frequentemente viajava ao Indianapolis Motor Speedway para se relacionar com profissionais do setor. E foi lá que ele conheceu Harry Miller, um engenheiro automotivo que havia desenvolvido mais motores vencedores do Indy 500 do que qualquer outra pessoa até aquele momento. Miller, apesar do sucesso na construção de motores, estava passando por dificuldades financeiras. Tucker, através de suas habilidades, convenceu Miller a se associar a ele para que juntos pudessem construir grandes carros de corrida. Sendo assim, eles criaram a Miller Tucker Incorporated e juntos trabalharam por 10 anos projetando carros de corrida. Em 1935, eles conseguiram convencer Henry Ford a financiar a criação de 10 carros de corrida projetados especificamente para a Indianapolis 500. Infelizmente, devido à falta de tempo e dinheiro, o projeto falhou e os carros foram destruídos por ordem de Henry Ford. Curiosamente, alguns dos carros de corrida ainda podem ser vistos em museus. Apesar do grande fracasso, Preston Tucker continuou a sonhar em criar carros incríveis. Em 1937, mudou-se com sua família para Ypsilent, Michigan, onde transformou um celeiro em uma oficina mecânica chamada Ypsilent Machine and Tool Company. Durante a Segunda Guerra Mundial, as três grandes montadoras de automóveis foram obrigadas a interromper a produção de veículos civis para contribuir com o esforço de guerra. Chrysler produziu tanques, a Buick forneceu motores de avião e a Ford construiu bombardeiros B-24. Preston Tucker também desejava contribuir para o esforço de guerra com suas habilidades. Ele apresentou o protótipo de um veículo chamado Tucker Tiger, um carro blindado capaz de atingir até 114 milhas por hora. No entanto, o exército dos Estados Unidos considerou o Tiger veloz demais e optou por um tanque chamado M-24 Chaffee, que atingia apenas 35 milhas por hora. Embora não tenha sido selecionado pelo exército do Zewa, esse projeto mostrou a visão audaciosa de Tucker para a próxima geração de veículos. Em 1940, Tucker fundou a Tucker Aviation Corporation e apresentou projetos para um caça chamado Tucker XP57, mas a aeronave nunca chegou a ser construída. Com o fim da Segunda Guerra, a indústria automobilística estava ansiosa por inovações. No entanto, as três grandes montadoras ocupadas com a produção de armamentos não lançaram nenhum novo modelo de carro desde 1941. Quando finalmente foram autorizadas a fabricar veículos novamente, simplesmente relançaram os modelos antigos. Não tiveram tempo para testar novas melhorias em seus veículos, o que abriu uma brecha para Preston Tucker. Com os soldados retornando da Europa, havia uma demanda crescente por carros, casas e construção de famílias. Esse momento único criou uma alta demanda por carros inovadores, que as três grandes montadoras não conseguiram suprir. E Tucker viu nisso a oportunidade perfeita para introduzir um novo design de carro que poderia abalar toda a indústria automobilística americana. Em 1944, Preston Tucker começou a desenvolver ideias para seu carro, na época chamado Tucker Torpedo. Ele propôs melhorias em todos os aspectos que considerava problemáticos nos carros da época. Enquanto a maioria das montadoras de automóveis estava focada em melhorar a velocidade e potência dos carros a cada ano, Tucker foi o primeiro a enfatizar a importância da segurança dos veículos. Sua vasta experiência em corridas na Indy 500 também lhe permitiu projetar um carro potente que atendesse as necessidades dos clientes por segurança e velocidade. Essas inovações estavam à frente de seu tempo e se tornaram padrão nos carros futuros. As ideias e projetos de Tucker eram tão avançados que as três grandes montadoras sequer consideraram copiá-los. Tucker também soube criar entusiasmo em torno de seus carros. Antes mesmo de começar a produção, ele publicou um anúncio na revista Science Illustrated apresentando seu carro, incluindo uma ilustração do conceito e um artigo detalhando seus recursos esperados. A resposta do público foi espetacular, com pessoas demonstrando um forte desejo de adquirir o carro. Tucker aproveitou esta oportunidade e arrecadou fundos de 50 mil acionistas por meio de uma oferta pública inicial, obtendo um total de 25 milhões de dólares. Ele também garantiu o acordo com 1.800 concessionários para vender veículos Tucker em todos os Estados Unidos. Tucker até começou a vender acessórios de marca, como rádios e malas, antes mesmo de fabricar o veículo. Embora essa abordagem possa parecer familiar nos dias de hoje, com campanhas de financiamento coletivo como Kickstarter, nos anos 40, esse conceito era incomum e levantou suspeitas sobre Tucker, sua empresa e suas motivações. Após obter o apoio financeiro dos investidores, Tucker conseguiu um contrato do governo no valor de 15 milhões de dólares para alugar o maior armazém do mundo, uma antiga fábrica da Dodge de 475 acres, que ficava na cidade de Chicago e que foi usada durante a guerra para a fabricação de motores B-29. O design original do Tucker incluiu um motor traseiro, suspensão independente das quatro rodas, freio a disco, injeção de combustível, conversores de torque e um novo design de motor. Além disso, apresentava um terceiro farol central chamado de olho de ciclope, que se movia de acordo com o movimento do volante. Tucker também introduziu recursos de segurança inovadores, barra de proteção, painel de instrumentos alcochoado, proteção contra impactos laterais e para-brisa de vidro de segurança removível. Embora esses recursos fossem considerados muito avançados para a época, eles se tornariam padrão nos carros do futuro. Tucker também enfrentou desafios em relação ao motor e a transmissão do carro. Inicialmente, o motor planejado eram seis cilindros planos de 589 polegadas cúbicas, mas o design original não funcionou como esperado. Desesperado, Tucker descobriu que o motor de seis cilindros planos Franklin, usado em helicópteros Bell 47, poderia ser adaptado para o carro. O motor ficou convertido de resfriamento a ar para resfriamento a água, e mais de 18 mil milhas de testes comprovaram sua confiabilidade. A Tucker Corporation parecia estar prestes a perturbar as três grandes montadoras de automóveis. Na verdade, muitos argumentam que Tucker havia criado um carro bom demais. Supostamente, as três grandes montadoras sentiram-se ameaçadas por Tucker e temiam que seu carro as levasse à falência, então fizeram de tudo para destruir sua empresa. Os problemas começaram quando a Tucker Corporation tentou adquirir um suprimento crucial de aço. As principais montadoras instruíram os fornecedores a não venderem para Tucker, a menos que o preço fosse o dobro. Como resultado, Tucker fez propostas para comprar duas usinas siderúrgicas diferentes, a fim de garantir o fornecimento dos materiais. No entanto, o senador de Michigan, Homer Ferguson, que chefiava a War Assets Administration, rejeitou essas propostas, prejudicando significativamente a produção da Tucker Corporation. Michigan é o lar de Detroit, a maior cidade de fabricação de automóveis do país, então era natural que Ferguson estivesse alinhado com as empresas que financiaram sua campanha. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, começou a suspeitar das atividades da Tucker Corporation e acabou processando a empresa com 31 acusações de crime federal, incluindo fraude postal, conspiração para fraudar e várias outras violações. A SEC alegou que a Tucker Corporation arrecadou dinheiro sem a real intenção de produzir e entregar os veículos. Todos os documentos da empresa foram apreendidos e a fábrica foi fechada até que a investigação fosse concluída. Neste ponto, apenas 37 carros haviam sido produzidos, mas funcionários dedicados voltaram para terminar os outros 13 carros, mesmo sem receber pagamento. Tucker respondeu às alegações da SEC escrevendo uma carta aberta para a indústria automobilística, publicada em vários jornais nos Estados Unidos na época. Nessa carta, Tucker acusou as três grandes montadoras e membros do governo dos Estados Unidos de enviarem espiões para sua fábrica. Embora Tucker tenha apresentado a teoria da conspiração de que essas grandes corporações estavam tentando arruinar seu negócio, isso não o impediu de ser arrastado para os tribunais. Em 1949, ele e outros seis executivos foram levados a julgamento. Se fossem considerados culpados, poderiam enfrentar vários anos de prisão. No entanto, os advogados de defesa de Tucker refutaram todas as acusações da SEC com fatos e evidências sólidas. Quando chegou a hora de apresentar a defesa, eles optaram por não fazê-lo, confiando no raciocínio e na lógica do júri para perceber a inocência deles. Esta estratégia funcionou e, em 22 de janeiro de 1950, Preston Tucker e os outros executivos foram considerados inocentes. Ao final do julgamento, Tucker convidou os jurados a verem o Tucker 48 com seus próprios olhos, estacionado ao do lado de fora do tribunal, provando que seu carro não era uma fraude. Embora tenha sido inocentado em muitos aspectos, já era tarde demais. O julgamento longo e exaustivo prejudicou as chances de recuperação da Tucker Corporation. A empresa acumulou uma dívida imensa e recebeu uma enxurrada de publicidade negativa durante todo o processo. Embora a pressão Tucker tenha evitado a prisão, já era tarde demais para reviver a Tucker Corporation. A empresa foi forçada à falência e todos os seus ativos foram leiloados em Chicago. O sonho de um homem foi oficialmente destruído e as três grandes montadoras tiveram menos concorrência para se preocupar. O legado do Tucker 48 também se estende à inspiração que ele proporcionou a futuras gerações de inovadores e empreendedores. A história de Preston Tucker e seu carro revolucionário serve como um lembrete poderoso de que é possível desafiar o status quo e realizar grandes avanços, mesmo diante de diversidades. A coragem de Tucker em enfrentar as empresas automobilísticas estabelecidas e lutar por sua visão de um carro do futuro é um exemplo inspirador de determinação e paixão. Preservar e valorizar os poucos exemplares remanescentes do Tucker 48 é crucial para manter viva a história desse ícone automotivo. Esses carros raros representam um momento importante na evolução da indústria automobilística e devem ser apreciados como obras de arte sobre rodas. Ao cuidar desses veículos e compartilhar sua história, estamos preservando o legado de Preston Tucker e garantindo que sua visão e contribuição para a indústria nunca sejam esquecidas. Além disso, a história do Tucker 48 também nos convida a refletir sobre a relação entre inovação e resistência institucional. A trajetória de Preston Tucker é um exemplo marcante de como a indústria automobilística estabelecida pode se opor a ideias disruptivas e tentar suprimir a concorrência. Tucker enfrentou não apenas desafios financeiros, mas também ações legais e pressões políticas que dificultaram o desenvolvimento e a produção em larga escala do Tucker 48. Essas adversidades levantaram questões sobre a natureza da inovação e o papel das grandes empresas na manutenção do status quo. É importante considerar como a resistência à mudança pode afetar o progresso e a introdução de novas ideias no mercado. A história do Tucker 48 nos lembra que a inovação muitas vezes requer coragem, perseverança e uma mentalidade resiliente para superar os obstáculos impostos por estruturas consolidadas. Apesar do fim prematuro da produção do Tucker 48, seu legado perdura como uma prova viva da visão e engenhosidade de Preston Tucker. Seus esforços para desafiar as normas e oferecer aos consumidores um carro revolucionário são dignos de admiração. Hoje o Tucker é um símbolo de busca incessante por progresso e excelência na indústria automotiva. Apesar de sua derrota pública ao perder sua empresa, Tucker manteve um otimismo surpreendente em relação ao futuro. Ele foi citado dizendo Abre aspas Até Henry Ford falhou na primeira vez Preston Tucker voltou para sua casa em Impsilent, Michigan e mesmo depois da humilhação ele não desistiu. Ele tentou iniciar uma nova montadora de automóveis chamada Tucker Carioca no Brasil. O presidente do Brasil na época se aproximou dele com a oportunidade de construir uma nova fábrica de carros na América do Sul, o que ele estava considerando seriamente. Em 1955, uma revista publicou um artigo sobre o novo carro com a citação de Tucker dizendo Abre aspas Nunca desisti, nunca vou desistir, fecha aspas. No entanto, todos esses planos foram interrompidos quando ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. Preston Tucker veio a falecer em 1956, com 53 anos de idade. Atualmente, os carros Tucker são uma lembrança distante e a maioria das pessoas nunca ouviu falar da empresa. Apenas 47 Tucker e 48 existem hoje em museus e coleções particulares. Um deles, inclusive, veio parar no Brasil e se encontra no Museu Roberto Lee, que fica na cidade de Caçapava, no estado de São Paulo. Eu tentei em contato com o museu, mas não consegui obter retorno até a conclusão deste vídeo. A última informação que eu tenho é de que o museu se encontra fechado e que o carro, infelizmente, não se encontra em boas condições. Aliás, dá para fazer um outro vídeo só contando a história do Tucker 48 que veio para o Brasil. Se você quiser saber mais sobre essa história, deixe nos comentários. Quero saber mais sobre o Tucker brasileiro. Esses carros foram tão bem construídos que muitos deles ainda estão em funcionamento. Quando um desses carros é colocado à venda, pode ser vendido por mais de 3 milhões de dólares. Agora surge a pergunta. Uma conspiração governamental realmente destruiu a Tucker Corporation? Ou Preston Tucker era um sonhador que estava além de suas capacidades? Eu acredito que dificilmente encontraremos uma resposta final para essa pergunta. Mas o que podemos afirmar é que a história de Preston Tucker é um lembrete de que os sonhadores e visionários nem sempre encontram sucesso imediato. Mas seu impacto ecoa através do tempo. Sua paixão pela inovação automotiva e sua busca incansável por carros revolucionários abriram caminhos para futuros pioneiros da indústria. Em suma, a história do Tucker 48 nos ensina valiosas lições sobre coragem, perseverança e a importância de desafiar o status quo. Preston Tucker foi um visionário que ousou sonhar grande e colocar em prática suas ideias revolucionárias. Embora tenha enfrentado inúmeras dificuldades e obstáculos ao longo do caminho, sua paixão pela inovação e seu compromisso com a segurança e o conforto dos motoristas e passageiros foi impulsionar a criar um carro que estava muito à frente de seu tempo. O legado do Tucker 48 vive não apenas nos poucos exemplares que ainda existem, mas também na inspiração que ele proporciona para aqueles que buscam desafiar as convenções e transformar indústrias estabelecidas. Essa história nos encoraja a questionar as normas, a abraçar a criatividade e a trabalhar incansavelmente para trazer à luz soluções inovadoras. Ao explorarmos a jornada de Preston Tucker e o legado do Tucker 48, somos lembrados de que a inovação é um processo complexo e muitas vezes cheio de desafios. No entanto, é através da persistência e da determinação que ideias transformadoras podem se materializar e moldar o futuro. Obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui. Eu desejo que esta incrível história sirva de inspiração para jovens ao redor do Brasil. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, sugiro que assista a este outro aqui, que conta a história de uma lenda dos clássicos, o Bel Air 1957. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho